Carinha Mercedes Maria Mercedes só vivia sonhar Buscando sempre alguém para amar Até que um dia sua estrela brilhou E a linda menina, uma mulher se tornou Carinha Mercedes só vivia sonhar Buscando sempre alguém para amar Até que um dia sua estrela brilhou E a linda menina, uma mulher se tornou Maria Mercedes A vida te preparou, somente para amar Maria Mercedes O amor te corresponderá Maria Mercedes A felicidade o dinheiro não tem valor Pois a vida se conquista com amor Maria Mercedes Maria Mercedes Maria Mercedes Maria Mercedes Carinha Mercedes Carinha Mercedes Maria Mercedes Maria Mercedes Carinha 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 Mercedes Obrigado.